Olá, meu nome é Larissa Lima dos Santos e Silva, sou aluna da Escola Estadual Luiz Duarte, moro no povoado Renascença e hoje eu venho explicar um pouco para vocês sobre a fotografia. Tema, a natureza saudável. Essa fotografia mostra que é uma natureza saudável e bem cuidada, e uma nascente bem preservada. É muito importante cuidar da natureza e preservar o meio ambiente, pois só assim teremos uma natureza linda e saudável e também preservar as nascentes. As nascentes são encontradas dentro de propriedades das zonas rurais, com a ajuda dos moradores mais antigos da nossa comunidade do povoado Renascença, localizado no município de Estrela de Alagoas, a L, bastante conhecido pelas nascentes bem preservadas e a natureza perfeita, que tem uma vista incrível. Só assim foi possível preservar algumas nascentes. As lençóis subterrâneos são muito importantes por possibilitar o bem-estar da natureza e a sobrevivência dos moradores e animais, garantindo bastante água às suas necessidades básicas e econômicas.